Eu sei que me disseram por aí Que foi pessoa séria que falou Você tava mais querendo era me ver Passar por aí Eu sei que você disse por aí Que não tava muito bem seu novo amor Você tava com saudade de me ouvir cantar por aí Pois é, esse santo é pra você, ó meu amor Esse santo é pra você, pra você sorrir Pra você chorar, pra você cantar Pra você feliz, pra você amar Eu sei que me disseram por aí Que foi pessoa séria que falou Você tava mais querendo era me ver Passar por aí Eu sei que você disse por aí Que não tava muito bem seu novo amor Você tava com saudade de me ouvir cantar por aí Pois é, esse santo é pra você, ó meu amor Esse santo é pra você, pra você sorrir Pra você chorar, pra você sonhar Pra você feliz, pra você amar Celebrar, enfim, só nós dois Celebrar, enfim, só nós dois Você me faz sentir este amor Pois mais ninguém como você que me alucina Olha só pra você, ó meu amor E aí Elite A primeira 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal